Em uma reunião na sala da presidência da Assembleia Legislativa, deputados, prefeitos, secretários de Estado e membros do Comando do Corpo de Bombeiros Militar e Voluntários não chegaram a um consenso sobre o projeto de lei que dispõe sobre normas de prevenção e segurança contra incêndio e que dá poder de polícia às corporações. De um lado, há cerca de 30 cidades que possuem convênio com entidades como os bombeiros voluntários e que defendem que o poder de polícia seja exercido pelo município. O que o poder municipal busca é o poder de polícia para que ele possa ter a livre opção entre o bombeiro voluntário e o bombeiro militar. Ambos desenvolvem um trabalho extraordinário. Agora é claro que existem em áreas onde o bombeiro voluntário atua de uma maneira mais densa e em outras o bombeiro militar. Portanto, compete ao município optar por uma das duas instituições. De outro lado estão os bombeiros militares de Santa Catarina que defendem que esta é uma atribuição do Estado. O ente não pode delegar a um sujeito privado, uma entidade privada, com qualquer denominação, um poder de polícia. Então, a própria emenda que foi aprovada aqui no ano passado, na Constituição do Estado, ao meu ver, é inconstitucional com relação à Constituição Federal. Porque delega ao prefeito a possibilidade de delegar esse poder de fiscalização, um poder de polícia, a entidades privadas. Por ser um tema polêmico, a decisão sobre o assunto deve acontecer após a formação de uma comissão, que vai tentar um consenso entre ambas as partes envolvidas neste processo. Foi decisão de todo o grupo presente nessa reunião, a unanimidade, que o bom senso recomenda neste momento. A manutenção deste debate, ou seja, a não votação da matéria agora, seria precipitado e arriscado votar sem costurar esse entendimento definitivo. Vamos fazer isso logo na primeira quinzena do mês de agosto. Assim foi deliberado e penso que, dessa forma, nós vamos garantir mais segurança para que esta matéria seja aprovada e que as duas instituições possam cumprir com o seu papel. O projeto de lei de origem governamental foi apresentado no início deste ano e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Agora, ele segue na Comissão de Trabalho e de Justiça, onde deve ser deliberado sobre o mérito de duas emendas apresentadas pelo deputado Darcy de Matos, que justamente possibilita esta parceria entre os municípios e entidades, como os bombeiros voluntários. Depois, retorna para a Comissão de Constituição e Justiça, onde deve ser aprovado e vai ser encaminhado à votação no plenário aqui na Assembleia Legislativa.